Peixe frito do jacaré, quero te convidar pra saborear uma porçãozinha deliciosa de peixe lá, tá? Preste bem atenção, rua 13 de maio, número 473, esquina com a Tiradentes, é o ponto certo pra você se encontrar com a sua família e amigos na hora de tomar aquela cervejinha e saborear uma porção especial de peixe. Peixe frito do jacaré especializado em porções de peixe, tá bom pessoal? É a comodidade do pesquepague dentro da cidade, pra você na tela do programa Tribune NPTV, dá uma olhada. Peixe frito do jacaré em Santo Antônio da Platina. Se você gosta de saborear uma deliciosa porção de peixe e tomar aquela cerveja gelada, venha hoje mesmo fazer uma visita. No peixe frito do jacaré você encontra uma grande variedade em porções de peixes, além de várias outras porções para acompanhamento em ambiente familiar. A cerveja mais gelada você encontra aqui, além ainda de várias outras bebidas. Aos domingos, o peixe frito do jacaré atende você e sua família com porções de arroz e feijão. O peixe frito do jacaré está na rua 13 de maio, número 473, cruzamento com a rua Tiradentes, e atende pelo telefone 439-9964-2133. Faça já o seu pedido. A partir de uma porção a entrega é grátis. Peixe frito do jacaré em Santo Antônio da Platina. Peixe frito do jacaré.